E aí, gente, só alegria, bora crochetar? Vou mostrar aqui pra vocês como ficou, então, meu joguinho completo, tá, gente? Olha, ele ficou assim. Eu gastei um total aqui, gente, o peso total dele é de 1,3 kg, ele total, esse peso, tá, gente? As florzinhas eu fiz com fio Charme, né? Eu trouxe a videoaula do tapete da pia, gente, tá bem detalhadinho. O tampo é praticamente igual o da pia, que nem eu mostrei. E o pé do vaso, gente, aqui, ó, eu comecei com 21 correntinhas, tá? 21 correntinhas, trabalhei carreiras de ida e volta. Aqui eu fiz, ó, uma, duas, três carreiras de detalhe. Então, quando eu vou, antes de começar a minha quarta carreira aqui de entremeio, gente, eu fiz 22 correntinhas pra fazer o encaixe, tá? E aí, eu continuei, segui tudo normal, carreira de ida e volta. Preguei as florzinhas, eu já trouxe videoaula dessa florzinha, gente, tá? Os botões. E assim, gente, eu não fiz videoaula porque não tá valendo a pena pra mim, tá? Pra quem não sabe, gente, eu faturo em média 3 mil reais por mês com as minhas vendas. Então, assim, botando na ponta do lápis, gente, eu tô perdendo muito tempo, né, fazendo videoaula pra ter muito pouca visualização. Ou seja, gente, é muito empenho, muito esforço pra pouco resultado, pra pouco retorno, né? Então, eu prefiro ficar com as minhas vendas mesmo, tá, gente? Lembrando que isso aqui é fio 8, tá, gente? É tudo fio 8, agulha 4. Isso aqui é fio Charme. E eu tô vendendo hoje em dia, gente, um jogo desse por 150 reais. Não dá pra vender por mês. Como eu disse, foi 1,3 kg de material aqui, né? Então, e ficou assim. É um joguinho simples, né? Bem clássico aí. E é isso, gente. Pra quem me segue no Instagram deve estar percebendo que eu tô desistindo do Instagram também, né, gente? Porque eu vendo mais no Facebook, né? Eu vendo mais lá no Face, minhas clientes estão no Face. Então, e é muito assim, tipo, uma cliente compra e passa pras amigas e aí eu vou vendendo e vou faturando, né, gente? Então, assim, ó, eu vou colocar na ponta do lápis pra ver o que realmente vale a pena pra mim, gente. Então, o ano de 2021 tá acabando. 2022 eu não sei se eu vou continuar aqui, não, gente, tá? Mas vamos ver, né? Quem sabe? Tem muito modelo novo, gente, encomendas de revistas, né? Que não tem no YouTube, mas, assim, eu não sei se eu vou trazer porque as pessoas não assistem, né, gente? Então, as pessoas só assistem sempre os mesmos modelos, vamos dizer assim. Então, é isso, gente. Até mais. E bora que as encomendas de Natal ainda não acabaram, gente. Até mais. Beijos.